Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Meu coração nunca foi triste, nunca te amei Só confunde, puto, e você só empurrei Queimador se iludir, porque falei que te amava Homem é sempre mentiroso pra comer tcheca de graça Doente, é mentiroso pra comer tcheca de graça Queimador se iludir, porque falei que te amava Homem é sempre mentiroso pra comer tcheca de graça Que ela se envolve pela financeira, ela se envolve pela minha fama Ela se envolve pela financeira, se envolve pela minha fama Agora tá facinho, você fala que me ama Agora tá facinho, você fala que me ama Não lembro de você quando só era havaiana Não lembro de você quando só era havaiana Por isso o ditado que nós fome abandona Por isso o ditado novato, fome abandona Vou tomar capalona, vou tomar na pôr tranca Não me pinta, rapeta que eu pago com só a manga Esse aí é meu mano J Novato Prepara o capacete Não me pinta, rapeta que eu pago com só a manga